Removedor de montanhas, Lucas capítulo 17, no versículo 5 e 6, Jesus quer nos transformar nos verdadeiros removedores de montanhas por meio da fé. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, o apóstolo Paulo afirma que é possível sim alguém possuir uma fé a ponto de transportar os montes. Eu costumo dizer que a fé é o nosso escudo, queima da mensagem de hoje, a fé é a nossa âncora. Sabe, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, veja o que diz, e quero compartilhar com você, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, diz assim. Portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E aí a gente vê na última frase que o amor é o maior de todos. Irmãos, em Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus disse aos seus discípulos, tem de fé em Deus. E eu repito as palavras de Jesus, tenha fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, muito usado também em relação às mensagens, e diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fato dos que não se vê. Agostinho, um grande teólogo, escreveu a seguinte frase sobre fé. Ele diz, fé é acreditarmos naquilo que não vemos, é a recompensa de acreditar naquilo que não vemos e vemos aquilo que acreditamos. A fé, sem dúvida, é o maior patrimônio que nós recebemos. É o maior patrimônio da religiosidade cristã. Nunca foi encontrado na história universal do povo ateu, mas a fé é encontrada nos testemunhos do povo de Deus. Qualquer povo, qualquer raça humana, qualquer nação ou língua, qualquer crença, seja lá qual for a divindade. E Deus levantou os descendentes de Abraão para revelar ao mundo que há um Deus vivo, único e verdadeiro, que é onisciente, onipresente e onipotente. E Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3, veja o que diz. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Glória a Deus! Eu não sei como anda a sua fé. Como eu costumo dizer, talvez ela esteja acambalhando, mas é hora de você pedir ao Senhor. E se você pedir em oração para que Ele aumente a sua fé, Ele vai responder. E não vai ser com um não, vai ser com um sim. Não fique parado num pântano de dúvida, porque a dúvida impede você de avançar, de crescer. De ter fé. Sabe, quando a gente tem fé no nosso coração, glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus. Somos gratos pelo poder divino. Então, vamos pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Para que a gente, através da fala, a gente diga para as montanhas, vai para lá, vai para cá. Como está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé mesmo, que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá. E Ele iria. Você que ficou comigo até agora, você quer ter essa fé? Que agrada o Senhor Jesus, não? Agrada o Senhor Jesus. Tenha uma fé que agrada a Ele, não uma fé que Ele venha censurar você por pouca fé.